Música Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu começo de noite, a sua tarde. Laureano, por que você está feliz? Porque o Vascão da Gama está montando um time competitivo, chupa quem torce contra. O Vascão da Gama vem aí para se classificar para a Libertadores, para disputar a Copa do Brasil. E o seguinte, meus amigos, com responsabilidade, sem sacanagem e sem maquiagem, a gente vai falar sobre o mercado da bola. Muitas notícias aí surgindo, algumas coisas que são verdadeiras aí, outras coisas que a invenção de jornalista não existe, né? Hoje já colocaram o Marcelo no Vasco, olha só. Ô Laureano, tem alguma veracidade na situação do Marcelo no Vasco? Matéria que foi entregue aí pelo Eduardo Ferrari, a gente vai falar daqui a pouco. Martelo batido sobre a situação aí do jogador Cuejar, certo? Com relação a valores aí, o martelo foi batido. A gente vai falar aqui sobre um camisa 10 que está lá na lista do Paulo Brax, tá? Argentino que já jogou aqui no Rio de Janeiro, no Rival. E olha, a gente vai falar muito sobre o treinamento aqui, cara. Hoje o Maurício Barbieri, esse cara que está fazendo aí em pleno carnaval, está desfilando, meu irmão. Lá no CT Moacir Barbosa, Barbieri aí que está com muito gás aí, muita vontade de conquistar títulos pelo Vasco da Gama. Meu amigo, minha amiga, você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike. Ative o sininho, não deixe de se inscrever mesmo, é de graça. Vamos começar aqui falando sobre o treinamento do Vasco da Gama hoje. O Barbieri não deu um dia de folga sequer nesse carnaval aí. Folia é no CT Moacir Barbosa e num sol de 40 graus aqui no Rio de Janeiro. Olha, o Vasco treinando muita parte tática, técnica, física. Muito tempo que eu não vi um treinador, com todo respeito aí devido aos outros, trabalhar tanto igual o Maurício Barbieri. Maurício Barbieri, muito obrigado aí pela sua dedicação. E dizer o seguinte, olha, destaque do treinamento de hoje, Alex Teixeira e Piton. Bom, meu irmão, esses caras estão destruindo, né, e porra, olha, o seguinte, o nosso treinador está empolgadaço com esses dois atletas aí. E, olha, dia 23, quinta-feira, 21 e 30, é lá no Mané Garrincha, olha, o Vascão da Gama vai arrebentar aí. Bom, meus amigos, falando aqui sobre a questão envolvendo reforços no Vasco da Gama, com responsabilidade, sem maquiagem, sem inventar, sem fazer o torcedor do Vasco de palhaço, tá? Vamos lá. Primeira informação que a gente vai trazer é a informação que veio da Rádio Itatiaia, que é a maior rádio aí de Minas Gerais, tá? Informação que foi entregue é que o Vasco da Gama negocia aí com o jovem talento do América Mineiro, o Zé Ricardo, tá? Informação vinda agora da Rádio Itatiaia, quentíssima, tá? E por falar aí em volante, a situação do André Santos com o Palmeiras parece que babou mesmo. Teve uma reviravolta muito grande aí, a Leila não aceitou muito bem essa situação aí do Chelsea, impôs aí cláusulas aí no contrato, a Leila considerou algo aí abusivo, então parece que não vem mais o André Santos, né, aqui pro Palmeiras, certo? Bom, falando aqui sobre a situação aqui de Lele, cara, Lele, o Vasco da Gama, no começo da semana aí, após o feriado, deve sacramentar essa negociação, o Vasco chegou a um acordo aí com o Itaboraí, com relação à situação aí das parcelas, certo? 500 mil reais aí, que o Vasco pagaria em duas vezes, conforme aí os representantes do Itaboraí exigir. A gente passa aqui falando aqui sobre a situação do Cuejá, tá? É, Laureano, como que tá essa situação do Cuejá? Cuejá é um jogador que interessa o Vasco. O Abelão tá fazendo um esforço descomunal. Hoje, o que que acontece? Ele curtiu lá a foto do Maurício Barbieri. Já deu aí um forte indício. E olha, em termos de valores, o Auilau bateu o martelo. O Auilau aceita negociar o Cuejá, desde que seja no meio do ano e que esta quantia aqui seja paga. Laureano, então coloca aí pra mim, com fonte, porque eu não acredito em você, certo? Uma informação que a gente deu em primeira mão aqui no nosso canal. A pedida financeira do Auilau para liberar Gustavo Cuejá, tá? A gente já coloca aqui de forma imediata. O Auilau tá pedindo aí 5 milhões de euros para liberar o volante Gustavo Cuejá. 27 milhões. Laureano é muita grana. A gente pagou a mesma coisa aí pelo Oreliano, certo? Então isso pro Vasco agora não é problema. O Vasco tem condições de fazer esse investimento, tá? A matéria ainda diz ainda que o clube árabe não quer liberar o colombiano e não fará isso agora. Porém, eles planejam reformular o elenco a partir aí do meio do ano, tá? Então haverá uma reformulação no elenco do Auilau ali. E o seguinte, tá? O Auilau tá pedindo 5 milhões de euros, 27 milhões pro Vasco. O Vasco fez uma proposta aí, tá? Pra vocês terem uma ideia, é pro Gabriel Menino, que a Leila não aceitou com esses valores. Matéria que vem do Lucas Colar, jornalista, tá? O seguinte, pessoal. Hoje a gente viu um papo aí, grande negócio de Marcelo, no Vasco da Gama, cara. Porra, e eu... Esses jornalistas, eles têm azar, porque eu conheço o pessoal lá do Scout do Vasco. E perguntei, e perguntei sobre essa situação de Cuejar. É verdade ou não é? Perdão. Sobre essa situação de Marcelo, tá? Informação que a gente tem aqui com relação ao Marcelo, não tem nada com relação a Marcelo. O Vasco tá muito feliz com o lateral esquerdo, tá? Piton é o nome, é o cara que é a realidade, que vai chegar na seleção brasileira. A 777 não tem intenção nenhuma de trazer lateral esquerdo neste momento pra poder atuar aqui no Vasco. Porque o Vasco comprou aí, por 18 milhões de reais, 60% dos direitos econômicos de um jogador. Não tem nada com o Marcelo. O Marcelo hoje está lá no Real Madrid, certo? Recuperando de uma lesão grave, ele que rescindiu o contrato com o Panathinaikos. O Marcelo hoje não tem condições de jogo. Não atende o perfil aí da 7777. Tô falando isso com um jornalista irresponsável, que já tinha colocado de Maria aí no Vasco. Isso é sacanagem, certo? Isso não existe, tá? A gente traz aqui pra vocês. E sobre a situação aí envolvendo aí o Camisa 10, tá? Vou colocar aqui também com fonte pra vocês. Eu disse na parte da manhã que o Paulo Brax tem pelo menos uns 50 nomes que foram oferecidos aí pra ele. E olha o seguinte, surgiu aí novamente o nome do argentino Lanzini, tá? Eu vou explicar a situação aqui do Lanzini pra vocês. O Lanzini que tá jogando lá na Premier League, tá? O clube dele, o West Ham, não tem intenção aí de renovar o contrato dele. O jogador vai ficar livre. Vocês reparem aqui. O jogador foi oferecido ao clube de regatas Vasco da Gama, o Lanzini. O contrato dele termina no dia 30 do 6 de 2023, conforme vocês estão vendo aqui. O West Ham teria aí a opção de renovação por mais dois anos e não vai exercer essa situação. O Lanzini que passou aqui pelo Fluminense, né? Um belíssimo jogador. Bom, tudo entregue aí pra vocês aí. Na parte da noite, a gente vai falar ainda mais sobre essa situação e o volante... Pitbull Coejar, pertíssimo aí do Vasco da Gama. Obrigado pela sua atenção e a cereja vem, meu irmão. Você que torce contra, chupa! Aqui é sem maquiagem, sem sacanagem. E o martelo tá batido. Chupa! Quem torce contra. O martelo tá aqui. Quando o Laureano pega o martelo, ferrou. Valeu, pessoal. Aquele abraço aí, tamo junto. Valeu. Tchau.